Novo Kia Sorrento tem cara de celtos, gigante cabine de SUV de luxo. Marca divulga imagem da quarta geração do SUV, que será revelada em Genebra, no Salão na Suíça, com nova filosofia de design e telas digitais inspiradas na Mercedes. O Kia Sorrento está próximo de ganhar sua quarta geração e a marca liberou as imagens oficiais de como será a nova cara do SUV grande. O modelo deverá ser apresentado ao mercado do Salão do Automóvel de Genebra, na Suíça, que acontece entre 5 e 15 de março de 2020. A linha 2021 estreou a nova filosofia de design da Kia, entre o SUV, que depois deverá ser herdada pelo Sportage. A imagem apresentada mostra que o desenho do capu e do para-choque são inéditos, e foi mantida na grade nariz de Tig, característica da marca. Os faróis de LED têm linhas parecidas com a da grade frontal, dando uniformidade até a linha limite com a carroceria. Eles são contornados por luzes diurnas de LED. As lanternas não mostram detalhes das maçanetas nas portas, porém recebeu nova grade e rodas também. Na parte inferior das portas, um friso cromado acompanha a lateral do modelo, enquanto na parte superior, duas barras longitudinais acompanham a caída do teto pelas extremidades até o início do spoiler. No balanço traseiro, tudo é novo. As lanternas em LED estão posicionadas na vertical e ganharam um novo contorno. Um friso forte vindo das laterais carrega o emblema da marca. O nome do modelo saiu das extremidades e vai no centro da tampa do porta-malas, ficando entre a placa de identificação e o para-choque. As duas saídas de escape tomaram os lugares das antigas luzes de freios, alojadas no para-choque, e são contornadas com frisos prateados. Por dentro, a estética é novidade também. No painel, as duas saídas do ar, né, instaladas na vertical. A central multimídia deve ser de 10 polegadas e ficará posicionada ao lado, quase que interligada ali, né, ao painel de instrumentos de 12,3 polegadas. Um conceito já conhecido aí da Mercedes-Benz, né. O seletor do câmbio do veículo agora é rotativo, como o das Landhovens, né, e segue no console central. Porém, há informações sobre quantas marchas terá a caixa. Também não foram divulgadas detalhes sobre a motorização do SUV. Já se inscreva no canal, já deixe o seu like. Aqui a gente vai estar soltando tudo em primeira mão. É um canal automotivo aí, chegando aí a 28 mil inscritos. Vamos chegar aí a 28 mil inscritos aí esse mês. Então se inscreve no canal, já deixa seu like. Se você curtiu o novo Sorrento aí da Kia, tamo junto família. Fala que é nóis. Fala que é nóis.